Fala galera, TV Gamer na área, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, um vídeo aí diferente do que vem saindo aí no canal, é a semana aí que lança, né, o seu Fórmula 1 lança amanhã, e eu venho trazendo muitos vídeos do Fórmula 1 2017, então o canal ficou muito sobrecarregado aí de Fórmula 1 nesses últimos dias, mas ele já está voltando ao normal, ele vai voltando ao normal, é claro, os vídeos do Fórmula 1 vão continuar, mas as outras séries também vão voltar, beleza? E nesse vídeo eu quero falar um pouco aí com vocês sobre a beta do COD, o novo COD, Call of Duty, World War 2, e seguinte, galera, estou com várias betas aqui desse jogo, será uma beta fechada, a beta começa amanhã para o Playstation 4, dia 25, vai até o dia 28, tá, isso somente para o Playstation 4, tem ali aquela parceria, né, aquela exclusividade com a Activision, não exclusividade de só vai ter para o PS4, mas tem aquela parceria que tem alguns benefícios, né, para quem tem o Playstation 4, e aí no dia 1º do 9 até o dia 4 do 9, será liberado aí tanto para a Playstation 4, quanto para o Xbox One, beleza? Então como eu disse, eu tenho várias betas aqui, eu já venho sorteando desde ontem, tá, algumas betas, sorteando o que eu digo é jogar lá no meu Twitter, o primeiro que pegar, pegou, e eu vou continuar fazendo isso, só que agora eu vou colocar também no meu Instagram, a maioria será no meu Twitter, tá, está aparecendo aí na tela, tem aqui também na descrição, mas eu vou soltar alguns também lá no meu Instagram, então me siga lá no Instagram, e eu vou soltar alguns também, lá na conta do Twitter, do Maurus Games, vai estar aqui na descrição também, para quem não conhece Maurus Games, o link vai estar aqui na descrição, ele tem vários jogos, mídia digital, mídia física, e se você usar o cupom EATI, você ganha 5% de desconto, então dê uma olhada lá no site do Maurus Games, e você quer o COD novo, FIFA novo, temos também o Fórmula 1 que lança amanhã, então dê uma olhada lá na Maurus Games, beleza? Então é isso galera, é um vídeo bem rápido mesmo, só para avisar vocês, para me seguirem lá no Twitter, não precisa seguir para ganhar, tá, mas a sua chance de ganhar me seguindo, é claro, é bem maior, e aí eu vou soltando, tá, eu vou soltando aqui durante o dia, vou tentar soltar todas, é, durante o dia de hoje, mas se sobrerem algumas eu solto amanhã, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também o site, pois essa aqui que eu vou mandar, que eu vou sortear no Twitter, vocês vão pegar e vão colocar lá no site, esse site que está na descrição, e lá vocês vão escolher a plataforma, se é a Playstation 4 ou Xbox One, tá? Então me siga lá, mano, fique esperto, que logo menos eu já devo estar soltando lá as primeiras keys, beleza? Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização e até mais!